Fezinho condenado Está batendo aqui Batou um golpe a bobina Está tocando Então Liguei 220 aqui para ver o que aconteceu Está tocando Então Liguei 220 aqui para ver o que aconteceu Que passava e queria fazer um contraponto de pedras preciosas E sair pelo ambiente Por isso o homem Milionários do mundo todo Comunidade de pedras preciosas E de gelatória do Brasil E despejando diamantes O pai é de lá de cabeça do sul E a maior coisa do nosso O senhor deve estar muito conhecido com ele Um grande parceiro A maior coisa do meu pai E a maior coisa do seu E a maior coisa do seu Colou aqui Meu pai sempre conseguiu Se só falo um pouco O que aconteceu Que ele sempre usou